Olá estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Ana da Robótica. Para começar a nossa aula, preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula 32 robótica e o tema da nossa aula são pixels. Vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá. Na aula de hoje eu preciso que vocês separem alguns materiais. Folhas quadriculadas, aquelas do caderno de matemática cheia de quadradinhos e lápis de cor. Pegue as cores que você tiver aí. Vou dar um tempinho para que você separe esses materiais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Separaram os materiais? Então vocês viram que o tema da nossa aula são pixels. Você sabe o que são pixels? Já ouviu essa palavra? Sabe o que significa? Então vou explicar para vocês. Olhem essa imagem. Nós temos ali uma borboleta. E ali nós temos um quadradinho que está dando foco nessa borboleta. E o que aparece? Vários quadradinhos. Então isso significa que quando damos foco numa imagem, a gente consegue ver mais de perto. E mais de perto, numa imagem digital, nós vamos ver vários quadradinhos. E esses quadradinhos são os pixels. Sabe por quê? Porque os pixels são as menores partes de uma imagem digital. Olhem aí nessa folha. Nós temos uma folha. E ali quando a gente dá o zoom, se aproximar dela, nós vemos vários quadradinhos. E cada um desses quadradinhos é um pixel. Certo? Então pixels são as menores unidades de uma imagem digital. Veja aí mais uns exemplos. Nós temos ali a demonstração de como os pixels estão presentes em imagens digitais. Nós temos ali a imagem de um computador. E nós vamos dar foco. E ao dar foco, a gente vê vários quadradinhos. Esses quadradinhos são os pixels. Nós temos ali também uma folha. Olha aí. Ao dar zoom nessa folha, nós vemos que ela vai perdendo o foco, vai perdendo a qualidade e vai pixelando. Ou seja, vai virando em vários quadradinhos. Então vários pixels formam uma imagem. Vamos ver mais um exemplo? Olhem aí. Nós temos a imagem de um animal. Ao se aproximar ali da orelha do animal, nós temos ali uma outra visão. Veja que ele fica cheio de quadradinhos. E ao se aproximar, nós notamos que cada um desses quadradinhos é um pixel. O pixel são os quadradinhos que vão formando essas imagens. Imagens digitais. Então, quando nós desfocamos ou aproximamos muito dessa figura, nós conseguimos perceber que ela vai perdendo a qualidade, vai perdendo o foco e vai ficando um pouco diferente, cheia de quadradinhos. Então, essa é a formação dos pixels. Conforme eu vou me afastando, a qualidade vai melhorando. Significa que ela possui mais pixels. Olha aí um outro exemplo. Diferenças no desenho de um personagem utilizando variados tamanhos de tela. Vocês lembram dos códigos binários? Então, os códigos binários formam bits. Se eu tenho oito bits, significa que eu tenho, no caso, oito espaços. Oito quadradinhos ou a multiplicação deles. Então, veja que a qualidade fica muito menor. Conforme vai aumentando os bits, a imagem vai ficando com maior qualidade. Olha, nós temos dezesseis bits, trinta e dois bits, sessenta e quatro bits. Veja que a imagem de sessenta e quatro bits é maior e ela está com uma qualidade bem... com uma definição e uma qualidade bem melhor. Então, significa que quanto maior a imagem, mais pixels ela possui. Então, a qualidade da imagem vai ser maior. Vocês já viram... vou mostrar um exemplo para vocês. Vocês já viram um bordado feito num pano? Então, veja aí na imagem. Quando as pessoas fazem bordados em panos, então, elas utilizam a linha e o fio colorido e elas vão fazendo traçados. Ali parece um xizinho, mas é chamado de ponto cruz. Ou seja, cada pontinho daquele, cada quadradinho, ao ser colocado, ele vai formando uma trama e depois vai formar uma imagem. É assim que funcionam os pixels. Um quadradinho, vários quadradinhos compostos vão formando uma imagem, assim como no ponto cruz. Então, cada ponto vai formando ali uma camada até chegar numa imagem maior. Outro exemplo que vocês podem encontrar por aí, os mosaicos. Os mosaicos nas calçadas, também em obras de arte. Então, são quadradinhos, são peças que são colocadas e vão formando imagens. Se eu, por exemplo, olhar essa imagem do mosaico de muito longe, eu não vou enxergar essas divisões. Eu vou ver somente as cores das imagens, conforme eu me aproximo do mosaico e eu vejo que ele é formado de vários quadradinhos. Assim também é a relação com os pixels. Veja uma outra atividade. Essa aqui é o mosaico com miçangas. Então, são feitos mosaicos de várias pecinhas ali, quadradinhas, que vão serem encaixadas umas do lado das outras. E ao ser distanciado, nós podemos ver as figuras. Mas ao se aproximar, nós vemos vários quadradinhos. Então, é a mesma forma que acontece com os pixels. Então, ao me aproximar, eu vejo que ela é formada de quadrados. Ao me afastar, ou seja, quanto maior a foto, mais distante, mais pixels, ela tem, então, melhor a sua qualidade e a sua definição. Então, para entender um pouquinho melhor, nós vamos fazer uma atividade. Programando com as cores. E eu já vou mostrar para vocês. Mas primeiro, eu quero que você separe com o seu lápis, o seu material e esse espaço. Desenhe essa tabela na folha quadriculada. Três colunas e três linhas. Eu já volto para a nossa atividade. Tchau, tchau, tchau. Então, agora eu vou mostrar para vocês essa montagem. Nós vamos reduzir um pouquinho a iluminação para que vocês vejam melhor. Olha aqui. Então, essa montagem é formada de sensores de toque. E abaixo, nós temos LEDs. LEDs chamados de RGB. Porque eles funcionam com as cores red, que é vermelho, blue, que é azul, e green, que é verde. Então, é RGB. Então, ali ele vai formar vários nuances de cores. E aqui nós temos também um buzzer, que vai emitir um som. Aqui atrás, eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui o nosso cérebro, o M-Designer, e várias ligações para conectar aqui os sensores de toque e também os LEDs. E como vai funcionar? Eu vou apresentar as cores aqui e vocês vão observar e vão pintar os quadradinhos. Vamos ver a primeira linha. Quais são os quadradinhos que vão aparecer? Veja aí. Nós temos três quadradinhos da cor azul. Então, vou mostrar novamente. Então, essa é a programação para a primeira linha. Vamos ver a segunda linha? Então, nós temos uma combinação de azul, branco e azul. Vou mostrar novamente. E agora, a última linha. Nós temos ali azul, azul e azul. Novamente. Vamos ver na tela como vocês devem compor essa atividade? Então, ali, pinte os quadradinhos conforme a sequência de cores apresentada. Na primeira linha, nós temos três quadradinhos azuis. Na segunda linha, um azul, um branco e um azul. E na última linha, novamente, três cores azuis. Conseguiram concluir? Então, vou dar um tempinho para que você conclua essa pintura. Música Música Então, vocês viram nessa atividade. Nós temos ali, qual figura vocês conseguiram ver que se formou? Parece um quadrado, mas não dá para identificar muito, não é? Porque nós temos uma baixa capacidade, somente poucos quadradinhos, no caso nove quadradinhos. Isso dificulta a composição da figura. Se nós temos mais quadradinhos, mais fácil fica a visualização e a referência. Então, foi por isso que nós criamos essa atividade, para que vocês observem que quanto mais pixels, mais qualidade nós temos e melhor fica a imagem. Vocês lembram dos códigos binários? Códigos binários são o zero e um, certo? São as composições. E vocês sabiam que todas as imagens digitais são compostas por zeros e uns? Sim, eu vou mostrar para vocês. Olhem aí, nós temos ali uma figura, uma carinha feliz, certo? E agora nós vamos decompor essa imagem em códigos binários. Como? Primeiro, eu vou dividi-la em pixels. Veja como ela fica. Cheia de quadradinhos brancos e pretos. Agora nós vamos continuar. Olhem aí, nós temos a mesma figura, cheia de quadradinhos brancos e pretos. E vamos ver qual é o código binário dela? Olhem aí. Então nós temos ali várias combinações de zero e um. E ali nós vamos observar que é assim que eles vão se formando. É assim que o computador vai entender. Veja um outro exemplo. Os mesmos quadradinhos, agora transformados em binários. Onde eu tenho um, é a cor branca. Onde eu tenho zero, é a cor preta. Porque o zero significa ausência. Então a cor preta significa ausência de cor. E o um, é a cor branca. Porque o branco é a composição de todas as cores juntas. Ele vai formar o branco. Então numa imagem binária, que nós utilizamos somente o branco e preto, funciona dessa forma. Mas e como é que o computador entende as cores? Então ele vai fazer uma combinação de códigos binários. E ali ele vai formando as nuances de cor. Por exemplo, ali, se eu quisesse uma cor amarela, ela seria uma combinação, por exemplo, de zero, zero, um. A cor vermelha, zero, um, zero. A cor verde, zero, um, um. E assim por diante. Quanto mais nuances de cores, mais combinações de códigos binários seriam necessários. Por exemplo, eu quero o verde, claro, azulado, por exemplo. Então é uma cor específica. Então o código binário seria mais complexo. Seria zero, 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 um, um, um. E assim por diante. E é assim que o computador vai entendendo a combinação de cores. Certo? Então em cores, no caso do preto e do branco, ele vai funcionar como zero e um. Em nuances de cores, ele vai ter combinações diferentes. Legal, não é? E você já ouviu falar de pixel art? Então, nos computadores antigos e videogames mais antigos, vários jogos se apresentavam dessa forma. Hoje nós temos atualmente vários jogos que tem esse perfil de quadradinhos. Com certeza você já reconheceu. Então, esses jogos, eles são formados em pixel art. Não é que ele não tem capacidade de ter uma qualidade maior. Mas quanto menor o pixel, menor a imagem e mais fácil de rodar nos nossos consoles. E ali também é possível criar uma arte em cima disso. Como nós vimos, a pixel art. Sabe quem fez uma oficina bem legal sobre isso? Foi lá no Farol do Saber. Olha ali. O Farol do Saber e Inovação Roberto Barroso. Lá na escola Maria Clara Brandão Tesseroli, a professora Cíntia Rodrigues Ferreira fez uma atividade com os seus alunos sobre pixel art, que é a formação de figuras através de quadradinhos. E agora nós vamos para a nossa atividade? Convertendo números em imagens. Então, agora eu preciso que você separe aí as colunas e as linhas e nós já vamos começar. Então, você vai separar aí no seu caderno, na sua folha quadriculada. Cinco colunas e cinco linhas. Eu já volto. E aí Então, você vai separar aí no seu caderno, na sua folha quadriculada. Agora eu vou explicar para vocês como vai ser a nossa composição. Como a nossa imagem terá cores, então nós não vamos utilizar somente o zero e o um. Nós vamos utilizar vários números para representar as cores. Veja aí o código que nós vamos utilizar. Neste código, você deve pintar cinco quadrados de vermelho. Então, eu coloquei o número cinco, um quadradinho vermelho. Neste código, você deve manter dois quadrados em branco, pintar um quadrado de vermelho e manter dois quadrados em branco. Então, ficou assim a combinação. Dois, um, dois. E como eu vou preencher? Olha aí. Dois quadradinhos brancos, um vermelho, dois brancos. E aí, conseguiram entender? Então, agora eu preciso que você pegue a sua cor vermelha ou uma outra cor que você tiver. Nós vamos utilizar somente uma cor. Certo? E vamos fazendo juntos. E aí, você pode ir fazendo marcações aí nos seus quadradinhos e depois você conclui a pintura, certo? Vamos lá? Vamos fazendo juntos? Olhem aí. O primeiro comando é o um. Um branco. Então, quer dizer que o primeiro quadradinho vai ficar em branco. O segundo, um vermelho. Então, vamos pintar o quadradinho de vermelho. Próximo, um branco. Então, vou deixar o quadradinho em branco. O próximo, um vermelho. Então, vou pintar um quadradinho de vermelho. E o próximo, um branco. Então, novamente, vou deixar o quadradinho de vermelho. Branco, quer dizer. Então, isso significa que eu pintei branco, vermelho, branco, vermelho, branco. Na primeira linha, certo? Vamos para o próximo? Nós temos ali o número cinco, vermelho. Então, vou pintar cinco quadradinhos de vermelho. Certo? Próximo comando. Cinco, vermelho. Novamente, vou pintar cinco quadradinhos de vermelho. Próximo comando. Um branco. Então, vou deixar um quadradinho branco. Três, vermelho. Então, vou pintar três quadradinhos de vermelho. Um branco. Então, vou deixá-lo em branco. Próximo comando. Dois brancos. Então, dois quadradinhos ficarão em branco. Um vermelho. Então, vou pintar um quadradinho de vermelho. Dois brancos. Então, vou deixá-los dois brancos. E a imagem ficou desta forma, certo? Com estes códigos, esta forma de um coração. Vou dar um tempinho para que você conclua e eu já volto. E a imagem ficou desta forma. Agora, eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Vejam aí. Uma placa eletrônica programável. Então, essa plaquinha vai ser constituída e vai representar figuras, números, através dos LEDs compostos da forma dos pixels. Ou seja, são quadradinhos que vão formar uma figura. Vamos ver agora em detalhes com a luz reduzida para que vocês possam compreender melhor. Olha aqui a plaquinha. E vocês podem ver, ela está formando um coração. Assim como vocês fizeram no caderno de vocês, utilizando as cores. Aqui nós temos vários LEDs que vão compondo figuras. Olha aqui, parece um coração pulsando. E ao clicar ao lado ali, parece uma carinha feliz e uma carinha triste. E aqui, o coração pulsando. Vou mostrar também uma outra versão. Ele pode ser formado por figuras e também por números. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver no detalhe? Olha aqui, ele está formando um número. E ao ser movimentado, ele forma outros números. Vou movimentar novamente. Olha aí, ele formou um outro número. Viram que interessante? Então, essas são montagens utilizando a mesma ideia dos pixels. Agora, nós vamos para a próxima atividade. Então, vocês vão separar aí outros quadradinhos. Veja na tela. Sete colunas e sete linhas. Vou dar um tempinho para que você separe aí os quadradinhos. Sete colunas e sete linhas. Então, agora nós vamos continuar formando figuras. Então, eu preciso que você pegue o seu lápis laranja ou outra cor que você tiver. E preste atenção nos comandos. Vamos lá? Então, quando aparecer um número e a cor, significa que você vai pintar os quadradinhos correspondentes com aquela cor. Vamos fazer juntos? Acompanhem comigo. Olhem aí. Primeiro comando é três brancos, um laranja, três brancos. Então, vai ficar dessa forma a sua pintura. Três quadradinhos em branco, um laranja, três brancos. Próximo comando. Dois brancos, três laranjas, dois brancos. E vai ficar desta forma. Você pode ir fazendo marcações aí nos seus quadradinhos e depois você pinta com um pouco mais de calma. Vamos continuando? Próximo comando. Dois brancos, três laranjas, dois brancos. Vai ficar dessa forma. Continuando. Agora, nós temos ali um branco, um laranja, uma bolinha, que vocês vão fazer uma bolinha. Um laranja, mais uma bolinha, um laranja e novamente um branco. E vai ficar desta forma. Estão vendo? Próximo comando. Nós temos ali um branco, cinco laranjas, um branco. E a figura vai ficar dessa forma. Agora, o próximo comando. Um branco, um laranja, um branco, um laranja. Um branco, um laranja e um branco. Como vai ficar a pintura? Dessa forma. O que será que está aparecendo aí? Vamos para o último comando? Um laranja, dois brancos. Um laranja, dois brancos e um laranja. E formou essa figura. Parece um bonequinho, um personagem. Vou dar um tempinho para que você conclua a sua pintura. Fe administrativo com um laranja. Uma piricela, três brancos, um aranja. Toda por um aranja e o aranja. Um laranja e um laranja. Um laranja e um laranja. Uma pirizela, um aranja. Um laranja, dois brancos. Um laranja e um arxo. Ba übers, um laranja. E faz grande piais o amando. Oh, laranja. Do bom. Cudoina, um laranja e um laranja. E拜ellina parede. Um laranja de frخت. Vai ficar no laranja. Es Zoenor. Um laranja e um laranja e um laranja. E aí, conseguiu concluir? Então, essa figura pode ser um povo ou um personagem de uma história que você quiser. Vamos dar continuidade? Agora, eu preciso que você separe mais os quadradinhos. Cinco colunas e sete linhas. Vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá, então? Agora, nós vamos para os códigos. Veja aí os códigos que serão utilizados. Então, o V de vermelho, o B de branco, o A de amarelo e o VD de verde. E nós vamos compor ali, por exemplo, nos códigos. Um B, um quadradinho branco. Três V, três quadradinhos vermelhos. Um B, um quadradinho branco. E assim por diante. Vamos lá? Preparados? Então, o primeiro código. Então, será um B, então um quadradinho branco. Três V, três quadradinhos vermelhos. E novamente, um branco. E a figura ficará assim, certo? Você pode ir fazendo marcações com as cores e depois você conclui. Nós vamos utilizar as cores vermelhas, amarelo e também o verde. Então, vamos continuar? Próximo comando. Olhem aí. Então, o comando é dois V, um A, dois V. Isso significa que serão dois quadradinhos vermelhos, um amarelo e novamente dois vermelhos. Próximo comando. Olhem aí. Um B, três V, um B. Então, significa que terá um quadradinho branco, três vermelhos e um branco. Então, veja aí o próximo comando. Então, veja aí o próximo comando. Nós temos ali. Então, o último comando é dois V, um V, um V, que é um verde e dois V, que significa dois brancos. Então, fica dessa forma. E essa figura aqui se formou. Vou dar mais um tempinho só para que você conclua. E aí, conseguiu? Então, você viu como funciona o pixel art? Então, espero que você tenha gostado. E se você tiver alguma atividade ou quiser mostrar os desenhos que você fez, mande para a gente no nosso e-mail. robótica.curitiba.pr.gov.br Não esqueça de mandar o nome completo do estudante, nome da sua escola e sua turma e o registro da sua atividade. Eu quero ver a sua atividade aqui nas nossas aulas. E não esqueça de olhar novamente o e-mail junto com a sua família, né? Quando vocês enviarem com a ajuda dos responsáveis. É que nós estamos retornando com a autorização de imagem para que a sua atividade passe aqui na nossa aula. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre códigos binários e pixels. Até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!